Primavera! Telecena! Aluno armado atira em colegas e deixa dois feridos numa escola pública de Medianeira, no Paraná. Meu Deus! Em vídeo gravado antes do crime, ele diz que é vítima de bullying. Sufito, humilharam, me ameaçaram. A polícia de São Paulo prende 10 suspeitos do ataque a bancos desta semana em Extrema, no sul de Minas. A polícia acredita que essa mesma quadrilha esteja envolvida em outros roubos a bancos. 20 reféns são usados como escudos humanos por quadrilha, no Rio Grande do Sul. Presos no Rio, 21 taxistas acusados de ameaçar e agredir motoristas de aplicativos. Moradores invadem delegacia no Acre e matam presos suspeitos de assassinar idosos. A polícia federal apreende passos de dinheiro em operação que mira o ex-governador de Goiás e candidato ao Senado, Marconi Perillo, do PSDB. Candidatos à presidência da república falam disso. Uma menina de 8 anos viu a mãe ser baleada numa tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Elas estavam de carro distribuindo doces de Cosme e Damião. Em menos de 24 horas, esse foi o segundo caso desse tipo envolvendo pais e filhos. Sabe, você vai voltar. A Comissão de Justiça do Senado americano aprovou hoje a nomeação do juiz Brett Kavanaugh. A Suprema Corte dos Estados Unidos. Pequinhos desconectados. Você vai ver em instantes. Aluno atira em colegas e deixa dois feridos em uma escola pública do Paraná. Você vai ver já já. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra o ex-governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. Ele é acusado de chefiar um esquema milionário de pagamento de propinas entre 2010 e 2014. A Agência Nacional de Petróleo leiloou hoje quatro áreas de exploração de petróleo e gás do pré-sal. A União vai arrecadar 6,8 bilhões de reais em bônus pelo direito de exploração dos campos. Multinacionais gigantes do setor, britânicas, norueguensas, francesas e americanas, arremataram a maior parte. Você vai ver daqui a pouco... Moradores invadem delegacia e matam suspeitos de assassinar idosos no Acre. Você vai ver já já. Verdade. As cooperativas Aerotáxi e Aerocop não quiseram se posicionar. E você vai ver no próximo bloco... Aluno armado, atirem dois colegas e troca tiro com a polícia em escola pública no Paraná. A gente volta já já. Dois homens foram presos hoje em São Paulo pelo crime de importunação sexual. Desde que a nova lei começou a valer esta semana... Já são cinco casos só no transporte público da capital. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Moradores... E o desemprego caiu para 12,1% no trimestre... ...encerrado em agosto, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. O problema é que a informalidade e a criação de vagas de baixa qualidade aumentaram. A Polícia Federal apresentou hoje o resultado do primeiro inquérito sobre a facada no candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro. Um aluno de 15 anos atirou em dois colegas dentro da sala de aula de uma escola pública em Medianeiras, no Pará. Foi realizado hoje o primeiro debate somente com mulheres candidatas à vice-presidência da República. No encontro promovido pelo Instituto Locomotiva e pelo portal El País, elas falaram sobre temas como feminicídio e aborto. Um debate... O Data Folha divulgou agora há pouco um empate técnico na disputa pelo governo do Estado de São Paulo. Veja os números. João Doria, do PSDB, foi de vindo. Foi realizado hoje o primeiro debate somente com mulheres candidatas à vice-presidência da República. No encontro promovido pelo Instituto Locomotiva e pelo portal El País, elas falaram sobre temas como feminicídio e aborto. Um debate... E agora o futebol. Dorival Júnior está de volta ao Flamengo? O técnico assumiu o lugar de Maurício Barbieri, demitido depois da eliminação da Copa do Brasil. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.